Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje venho-vos falar sobre um perfume muito fresquinho, já que estamos com uma temperatura alta, eu acho que fazem falta estes perfumes na nossa coleção. Então, o perfume da Divine, a Divine é uma loja de perfumes similares, é uma loja online, tem mais de 700, 800 perfumes similares, portanto, qualquer um que vocês possam imaginar, eu acho que eles têm, estão sempre a pôr novidades, têm também monofragrâncias, têm o sistema Try and Buy, que mandam sempre uma amostrinha igual ao perfume, ou perfumes que vocês escolherem, e que, experimentando a amostra na vossa mão, antes de abrir o fresquinho mesmo, se não gostarem, podem devolver gratuitamente, podem substituir por outro, etc. Portanto, é excelente nesse aspecto. E hoje tenho para vos falar do 248 da Divine. E o 248 da Divine é similar a um perfume da Jo Malone. A Jo Malone tem muitos perfumes, não é verdade? E a Divine também tem muitos perfumes similares à Jo Malone. Eu tenho vários, sou fã incondicional dos similares aqui da Divine. Todos os que compro, gosto bastante, uso muito. Este comprei, eu acho, o ano passado, e o 248 é similar ao Jo Malone Lime, Basil and Mandarina. E este, como o nome indica, já estão a ver que é um perfume que tem lima, tem aqui um toque de laranja também, a mandarina. Portanto, eu vou-vos dizer a pirâmide olfativa dele. Neste momento, o preço está em R$ 21,95, é o preço dele. E vou-vos deixar também um código de desconto, que eles deram aos meus seguidores, que dá-vos um desconto de 5% em qualquer compra que façam na Divine. Quer esteja em promoção, quer não esteja. Portanto, também acumula com as promoções, se quiserem. Portanto, 5% de desconto. E vou-vos deixar o código aqui na caixinha de descrição. E então, a pirâmide olfativa deste perfume, que eu digo-vos já, é maravilhoso para o verão. Mesmo um perfume verão, totalmente unissexo. E então, a pirâmide abre com notas de lima, mandarina e bergamota. Toda aqui uma parte cítrica, não é verdade? Nota-se a lima neste perfume, aquele toquinho da lima, misturado com o cítrico da laranja. Já está assim, fantástico nesse aspecto. Depois, nas notas intermedias, ele tem manjericão, tem tomilho, tem íris e tem lilás. Ou seja, tem a parte floral do perfume. Aqui, e também o especiado, dado aqui pelo manjericão, sabem? Que também, eu noto este toque do manjericão, também se nota no perfume. Muito bem misturado, está um perfume muito bem misturado, as notas muito equilibradas. E a base tem vetiver e patchouli. E como vos estava a dizer, é um perfume que eu acho que é totalmente unissexo. É mesmo uma fragrância unissexo mesmo. Acho que tanto o público masculino como feminino vai adorar este perfume fresco. Um perfume de verão, completamente um perfume de verão, com notas verdes e herbais. É muito refrescante. É um perfume extremamente refrescante mesmo. Apetece colocar, mesmo refrescar. Eu gosto de pôr aqui assim atrás, quando está muito calor. Gosto de pôr assim aqui atrás na nuca. Dá mesmo uma sensação de frescura. Acaba com o calor logo no corpo. É muito esse género de perfume. É um perfume para toda a família. Tem um cheiro alavado, especiado. É um cheiro alavado, mas mais para o lado especiado. Tem também um toquinho atalcado, dado aqui pela íris. Ligeiramente atalcado. Porque, como eu digo, a lima e aqui o manjericão, para mim, sobressaem mais. Capto mais estas notas. Mas são mesmo aquelas colónias para arrefecer no verão. Num dia muito quente. Eu acho que ele está perfeito. Agora, para estes dias mais quentes, ele está mesmo perfeito, este perfume. Tenho a certeza que vão durar. E posso-vos dizer também outra coisa. Eu conheço este perfume. O Lime Basil and Mandarina, da Jo Malone. E posso-vos dizer que o 248 da Divine está muito perto. Para as meninas, às vezes, que me perguntam se realmente ele está perto do original. Eu posso-vos dizer que neste, a minha sensação é praticamente a mesma. Do Lime Basil and Mandarina, da Jo Malone. É um perfume, realmente, que para um dia quente, para férias, para levarmos de férias. Que não queremos, às vezes, levar muitos perfumes. Este vai estar perfeito o dia todo. Outra coisa também que vos queria dizer sobre este perfume. Que acho que também é importante. É que a projeção e a fixação são boas. Ele tem uma fixação na minha pele. Ele dura-me. Eu consigo senti-lo 5, 6 horas. Assim, sem ter que reaplicar. O que para um perfume cítrico, em que as notas são muito mais voláteis. Eu acho que é muito bom. Mesmo muito bom. E também, a projeção. Também não acho má. É uma projeção aí de 2, 3 horas. Consigo uma projeção de 2, 3 horas. Claro que depois vai ficando mais renta a pele. Mas vão sentir-se passar a mão no pescoço. Vão sentir o cheirinho. Nas roupas ainda fixa mais. Portanto, e é daqueles perfumes também para pormos à vontade. Para pulverizar. Que é assim, generosamente. Porque é um perfume que não vai incomodar ninguém. Pelo contrário. Até rende elogios. Este perfume até rende elogios. Fica muito bem também na pele masculina. Portanto, os meninos que estão à procura de um perfume fresco. Vejam este da Divine. Que eu acho que vale muito a pena. Sei também que é dos mais vendidos. Não só da Divine. Mas também, mesmo na própria de João Malone. É dos mais icónicos perfumes. Este Lime Basil and Mandarina. Portanto, muito cítrico. Uma lima muito refrescante. Vão ver se andam à procura de um perfume deste género. Eu quis falar-vos dele agora nestes dias quentes. Mesmo porque realmente é um perfume que vale a pena. Para termos na nossa coleção. Ok? Portanto, fica aqui a sugestão. Vão ver a Divine. Acho que vão de certeza gostar deste perfume. E há muitos mais. Eles têm muitos perfumes similares à de João Malone. Eu tenho comprado alguns. Fiz agora uma encomenda também. Mandei vir outro. Similar a um de João Malone. Que eu depois mostro-vos. Portanto, acho que são profundos realmente que estão muito bem conseguidos. Muito equilibrados. Eu como digo, todos os que têm comprado têm gostado muito. E podem utilizar, já sabem, 5% de desconto se utilizarem o meu código. É só pôr no checkout, pôr o códigozinho. E ele faz automaticamente 5% de desconto na vossa encomenda. Espero que tenham gostado. Obrigada por terem assistido. Encontramos-nos amanhã. Fiquem bem. Beijinhos grandes. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.